Polichinelo Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristezais Poli, poli, polichinelo Meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou Tu representas o papel na vida Da minha festa querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristezais Da minha vida, oh polichinelo Ai, 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 azul initivo Das minhas dores, oh polichinelo Ui, 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 azul initivo Quando eu pressinto me fugir a calma Procuro em ti a distração da alma Porque tu tens na tua fantasia As lindas curitas palavras que ele me dizia Poli, poli, polichinelo Meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou E tu representas o papel na vida Da minha festa querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristezais Poli, poli, polichinelo Meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou Tu representas o papel na vida Da minha festa querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristezais 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 E aí